Beleza? Ele já aceitou o testemunhar de cara Ele só está pedindo um favorzinho Mas aqui é outra coisa A mãe daquele Armandiex ali Bom, vamos lá ajudar ele Que estão com problema na mina Pet é o menor O gordinho O gordinho é o menor deles Legal Tem que pegar ele? Ele corre, hein? Ah, tá Vamos confortar, acalmar o bicho Porque o bicho tomou café e está loucaço lá Correndo um lado para o outro Tomou muito café esse bicho aí Ah, que bonitinho Era essa a missão Maneiro, maneiro Por que não veio por ali? Ele está relaxadinho Teu irmão do fete O irmão do fete O irmão do fete O irmão do fete Ele come muito, muita pedra Ele está muito ansioso e parou de comer e dormir, é isso? Tá, vamos acalmar o bicho Me deu material para eu fazer um Frost Flask Beleza Faz o Frost Flask E joga nele E joga nele Certo? Putz, eu não lembro como é que faz Ah, eu tenho uns feito Vou usar do meu, então Porque se não me engano tem que ir lá na ilha para fazer, né? Não tem problema Vou usar esse meu aqui Tome Aê Acalmaldinho Acalmaldo Acalmaldo Olhou para mim agradecido Nunca se sentiu tão calmo na sua vida Ô louco Tá recomposto Beleza Acalmou o bichinho Jogamos água nele Águinha fresca Águinha gelada fresquinha Que eu sou Chique, chique E aí, chique, chique Tá puto O que que é? Tá machucadinha Tá Armored beast Armored beast Tá bom, vamos lá fazer o negócio Vamos lá fazer o negócio Ah, é do Marvel aquele lá A gente tava com a setinha pra baixo Ah, ali é essa É a nossa irmã gêmea É, achei que era dela Tá, vai dar um presente pra ele Como jet, desculpa Ela achou que era dela O bicho Eita A gente acabou de minerar esse negócio Já coletei Tá na mão Ih, já tem os 20 Caralho Tava prevendo o futuro Rapaz Vamos aí O problema é que eu vou ter que voltar lá pra minerar depois de novo Comida favorita Vamos aí, chique, chique Ok, tá felizinho Ah, legal, agora ele deixou tudo pra trás E vai tudo Tudo correr na paz Ela não tem permissão pra ir pra correr a city Ah, ela vai ensinar pra gente mais um negocinho Legal Vai ensinar mais um trequinho aí Faz uma magiazinha Temos uma skill Upgrade Tudo Todas estão no level 29 Nice Dá pra dar mais upgrade? Ah, tá Ele não A skill não faz upgrade mais do que o que eu já tenho de upgrade, certo? Deixa eu voltar ao normal As coisas boas acontecem depois dos desastres Ele vai testemunhar Aí tem outro favor pra pedir Meu Deus Você não falou que ia testemunhar, mano Você foi o que me pediu mais favor até agora Tá, tá Quando chegar lá Embora a city entregar os lingotes Pro pai dele Beleza Melhor blacksmith Forjar equipamentos pra nós Beleza Então tem esses iron lingotes aqui E depois tem que mandar lá pro pai dele Certo? Beleza Então essa aqui seria a deixa pra gente voltar pra outra cidade Ok? Mas antes de fazer isso Eu vou fazer esses outros azuis Que tá pedindo aqui E também tentar encontrar pelo mapa Porque tem várias missõezinhas pelo mapa Tá vendo? Então a gente vai fazer essas missõezinhas 休不會 E aí Tchau E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto